Olá amigos e amigas, chegando com ótimas novidades para todos os beneficiários do INSS. Pagamentos foram liberados hoje na conta dos aposentados e pensionistas. Temos uma excelente novidade referente ao 14º salário do INSS. Para quem não sabe, o projeto já voltou à pauta na Câmara dos Deputados e a gente tem a novidade, recebemos a informação, uma informação quentíssima e vou trazer aqui para vocês hoje, tá bom? A gente recebeu essa informação diretamente da Câmara dos Deputados e claro que você acompanhando aqui a nossa live, acompanhando o nosso canal vai descobrir tudo com exclusividade antes do que todo mundo. Além disso, vamos acompanhar aqui também a informação de que as perícias médicas do INSS que haviam sido paralisadas, já tem data para retornar, mas não é tão boa notícia assim, tá bom? Vamos ter mais alguns dias de atraso ainda para a fila de espera começar a diminuir. Enfim, acompanha essa live até o final, não vai ter mais de 10 minutos e vamos te passar aqui todas as novidades que você precisa ficar sabendo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Boletim INSS, seu canal de notícias oficial. Meus amigos, fiquem todos à vontade, vamos dando início a mais um boletim informativo aqui sobre o seu benefício com as últimas novidades. Eu quero agradecer aqui a presença de cada um de vocês, tá? A gente tem a informação, chegou agora aqui para a gente, mudanças e definições nos pagamentos do 14º salário que vai chegar agora para aposentados. Então eu vou pedir já para o nosso editor passar para a vinheta de abertura e na sequência já vamos dar início, já volto aqui trazendo todas essas informações para vocês. Solta a vinheta, editor! Certo, meus amigos, já estamos de volta. Agora sim, trazendo as principais notícias e novidades e vamos começar aqui com uma informação muito importante. Saiu agora que a gente acabou de receber essa notícia referente ao 14º salário. Então, você aposentado, beneficiário da Previdência que está acompanhando essa live, já vai interagindo, vai deixando aí o seu comentário aí embaixo e acho que daqui a pouco vou mandar aí um abraço para o pessoal que está participando nos comentários. E vamos conferir aqui juntos essa informação sobre o 14º salário. Olha só, por meio da definição da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, ficou-se definindo que o 14º salário emergencial será pago aos segurados do INSS da seguinte forma. Pagamento do 14º de 2020 será pago em 2022 até o mês de março. E pagamento do 14º de 2021 será pago retroativamente até o mês de março de 2023. Vale lembrar aqui que este não é um benefício fixo e ele será pago de forma única e exclusivamente extraordinária em decorrência do surto da Covid causado nos anos de 2020 e 2021. Mas o que eu tenho de diferente aqui para passar de informação para você, meu amigo aposentado? Olha só, como vocês já estão sabendo, tá bom? Nesse início desse mês de fevereiro, os parlamentares voltaram de recesso. A Câmara dos Deputados estava em recesso desde o mês de dezembro e agora em fevereiro eles voltaram de recesso. Isso significa o que, pessoal? Que o projeto vai ser pautado, vai ser votado já agora no início do mês de fevereiro e pode ser aprovado ainda nesse mês. A gente não precisa esperar até o mês de março para receber esse pagamento, tá? Pode sim acontecer no mês de fevereiro. Além disso, ficou definido então que o 14º será pago no valor de até 2 salários mínimos aos segurados. Sendo assim, os segurados então que recebem benefício no valor de 3, 4, 5 ou mais salários mínimos deverão então se contentar com o recebimento de até no máximo R$ 2.424, tá certo? E agora então a gente fica aí na expectativa agora no início de fevereiro, né, pessoal? Que os parlamentares já retornaram das férias e aí sim o projeto vai ter outras definições, vamos ter outras notícias, vamos ter andamento também nas demais comissões, vai ter votação. O projeto vai entrar novamente em pauta agora nessa semana e você estando inscrito aqui nesse canal, acompanha com todos os detalhes e terá cobertura completa sobre esse assunto, tá certo? A gente também, pessoal, recebeu agora a informação de que as perícias médicas que haviam sido paralisadas já tem data para retornar, mas infelizmente não é nessa próxima semana e isso continua assombrando aí a vida de milhões de aposentados, olha só. O garçom Cristiano Silveira, de 35 anos, deixou sua casa em Cidade Tiradentes na manhã dessa segunda-feira do dia 31, rumo a uma agência do INSS com o pé lesionado e um objetivo só, voltar a trabalhar. Afastado ao se machucar no trabalho e sem renda há um mês e meio, descobriu ao chegar na unidade que sua perícia foi cancelada e remarcada para 17 de fevereiro em razão da paralisação dos peritos médicos do órgão. Os 17 dias extras sem receber é um longo período para quem teve a renda zerada após as duas primeiras semanas de afastamento, diz o segurado Cristiano. Pela lei, esse é o período em que o empregador deve remunerar a licença do empregado lesionado. Então, sem mais nem menos, o INSS não fez nem questão de sequer avisar a esse beneficiário de que a sua perícia havia sido paralisada e remarcada para outra data e isso é só um dos milhares de casos como esse que acontecem todos os dias aqui no nosso Brasil, né? E eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora, pessoal, porque realmente os aposentados e pensionistas são como pessoas invisíveis aqui no país, né? Que infelizmente não tem o mínimo de suporte, principalmente do pessoal que trabalha nas agências do INSS. Coisa que deveria ser muito ao contrário, né? E eu sei disso porque os próprios inscritos aqui do nosso canal comentam, eu já vi muitos comentários aí do pessoal que quando vão a alguma agência do INSS são super maltratados pelos funcionários e que o pessoal não tem paciência, né? O que realmente é uma vergonha e fica aqui a nossa crítica, a crítica de toda a nossa equipe ao INSS para colocar um pessoal treinado, um pessoal que realmente quer ajudar, que está disposto a ajudar e que tem paciência aí para ajudar os aposentados que na maioria das vezes são idosos e não tem tanto conhecimento e aí acabam não perguntando nada por não serem atendidos da maneira correta, tá certo? Escreve aí embaixo se você concorda comigo, se isso já aconteceu com você também porque não adianta o presidente do INSS trabalhar para reduzir a fila de espera se quem está atrasando tudo é o pessoal lá dentro que trabalha dentro das agências da Previdência, né meus amigos? Comenta aí, escreve aí se você concorda comigo e vamos partir agora para a próxima informação bem rápido. Eu vou passar o calendário aqui para vocês dos pagamentos do mês de janeiro porque os aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo por mês já começaram a receber, tá? Está na tela aí para vocês. No dia 1º de fevereiro receberam beneficiários com NIS finais números 1 e 6. No dia 2 de fevereiro beneficiários com NIS finais 2 e 7. E assim sucessivamente vocês estão acompanhando os pagamentos vão até o dia 7 de fevereiro. Então você pode dar um pause aí na sua tela, acompanhar com atenção o dia que você pode sacar e receber esse seu dinheiro, tá certo? Lembrando pessoal, está sendo pago agora no mês de fevereiro, mas é referente ao salário dos aposentados e pensionistas do mês de janeiro, tá bem? Antes de você sair desse vídeo, eu já quero pedir aí a você beneficiário da Previdência que acompanhe essa live nesse momento. Eu convido você a se inscrever agora mesmo aqui nesse canal e ativar o sininho das notificações para receber todos os dias as últimas notícias sobre o INSS, tá bom? Aqui já são quase 200 mil aposentados e pensionistas que já fazem parte do canal e claro que você não pode ficar de fora porque é somente aqui onde você encontra as melhores e as principais informações sobre o seu benefício, sobre o seu bolso e sobre os seus direitos, tá certo? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado das informações de hoje. agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo Boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto